E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal do YouTube focado em dessas animadas, então se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E mano, nessa última sexta-feira, no dia 19 de julho, saiu o primeiro e grande trailer do tão aguardado Steven Universe The Movie, que ilustrou-se muitas, mas muitas informações bombásticas sobre o que vai acontecer no filme. E meu amigo, o negócio tá brabo. E também junto ao trailer nós tivemos uma ótima notícia, Steven Universe o filme vai estrear no dia 2 de setembro na Cartoon Network americana. Não temos uma data marcada para o lançamento aqui no Brasil, mas a galera do Steven Universe português tá aí pra legendar o filme pra nós brasileiros. Mas cara, a gente há alguns dias atrás já tinha ficado muito surpreso apenas com o post do filme. E agora com esse trailer, parece que a Fendon vai explodir. Sério mesmo, tá tudo muito bem feito. A arte tá bem feita, os cenários, os personagens, a voz do Steven mais velho tá muito show, e as músicas, ou as músicas, também estão muito boas. Nós já vimos um pouco da música True Kind Love, que aparentemente é a música tema do filme, que foi cantada até agora por nossa querida Stelly, que é nada mais nada menos do que a atriz que faz a voz da Garnet. Mas como o filme vai ser praticamente um musical, a gente pode esperar outras vozes incríveis cantando músicas, que com certeza vão ser espetaculares. Tá tudo muito bonito, muito maravilhoso, mas não parece que vai ser bem assim para as Crystal Gems. Como a gente já esperava, o Steven e as Crystal Gems viveram esses dois anos em pura paz e tranquilidade, sem nenhuma ameaça aparente. Porém, em uma bela manhã, a terrível e atacada vilã, que por enquanto não tem nome, surgiu do céu com o seu injetor, ou melhor, sugador gigante, com a intenção de sugar toda a energia e toda a vida da Terra. Na verdade, não dá para saber se é um injetor ou se é um coletor, porque é que é louco que a gente chega aí. E você que já assistiu ao trailer, pode achar que a trama é basicamente isso. Mas aí é que você se engana, meu pequeno garfanhoto. Com certeza, com o que a gente já viu no trailer, conseguimos montar praticamente o filme todo. Se bem que em quase todo trailer de filme, a gente consegue fazer isso, né? E se você já juntou todas as peças do enredo do filme, mas ainda não entendeu o grande mistério por trás, cara, assiste esse vídeo que você vai ver algumas coisas bem interessantes. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar, teorizar e montar cada pedacinho do filme apenas com as cenas mostradas no trailer em uma linha cronológica. Isso pra ver o que a gente consegue extrair de tudo isso que foi mostrado. Enfim, sem mais enrolação, se a gente ir na cadeira, se acomoda em sua cama, porque nesse vídeo, a gente vai analisar tudo. E você sabe que aqui no canal, a gente analisa literalmente tudo. E se você gostar do conteúdo, mano, não se esquece de dar aquele gostei, sério mesmo. Isso ajuda muito a gente a continuar fazendo esses vídeos. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Pra acompanhar mais conteúdos como esse. Mas deixando o mexer de lado, vamos logo pro vídeo. Então, vamos começar. E mano, pra ajudar um pouco a gente a montar uma linha do tempo com as cenas do trailer, a gente vai estar classificando as cenas em três categorias. Dia, tarde e noite. Isso com variações, tipo, o fimzinho da tarde, o começo da noite, o começo do dia. Por mais que isso pareça bobagem, pode ser bastante útil em alguns momentos. Claro que a luminosidade das cenas não vai ser o bastante pra definir quando elas se passam. A gente vai analisar também outros elementos da cena, como a roupa dos personagens e os objetos do cenário. Mas vamos deixar de conversa porque tem muita coisa pra gente analisar. O trailer começa com o famoso coração de cristal, girando no ritmo da música cantada pela Garnet. E logo em seguida, a gente já vai direto pra coisa nova. E hoje eu tô falando da cidade de Jem, que a gente viu no post que lançaram alguns dias atrás. Onde tudo indica que é uma cidade que vai ser habitada pelas Jems que foram curadas no final de Change Your Mind. Mas logo nessa primeira cena, a gente já consegue ver alguns detalhes bem interessantes. Primeiro que se você prestou bastante atenção, esse objeto que o Steven e a Metis estão transportando é nada mais, nada menos do que um transportador gem. Teletransportador gem. Talvez não esteja muito claro, mas além de se parecer muito com o teletransportador, faz muito sentido eles estarem indo instalar um nessa cidade. Acho que nem precisa dizer o porquê, né? Pra facilitar o teletransporte das Jems pelo planeta. E olha só que interessante. Toda essa estrutura aqui fica embaixo do teleportador. Mas a gente não consegue ver porque fica embaixo da terra. Muito louco. E ainda nessa cena, a gente consegue ver alguns elementos da cidade, como casas e prédios, algumas inclusive com relógios, um guindaste mais ao fundo, que a gente já conseguia ver no post. Muito pouco, mas conseguia. E ele está aí justamente pra indicar que a cidade ainda está em construção. Então, diferente do que muita gente pensa, talvez essa cidade nem seja habitada ainda. E ainda nessa mesma cena, tem duas coisas que me chamaram muito a atenção. Esse prédio que fica no meio da cidade, com certeza vai ter um papel diplomático importante ou algo do tipo. Mas uma das principais funções dele é gerar energia com o vento. Mano, eu achei isso muito interessante. Isso ainda pode ser explorado mais um pouco, mas até onde a gente sabe, as únicas fontes de energia gem que a gente conhecia até o momento, são esses cristais gigantes que ficam dentro das naves, ou das estruturas mágicas, como é o caso do templo. Mas outra forma de energia gem que é bastante frequente, são as próprias gems. A gente já viu que as gems possuem energia infinita em seus corpos, e algumas até são usadas como fontes de energia, como é o caso da gem da pirâmide invertida. Ela era praticamente responsável por fazer todo aquele lugar funcionar. Então talvez, como a ideia é ser uma cidade para todas as gems viverem em harmonia, foi decidido que existiria uma outra forma mais confortável, digamos assim, de gerar energia. E nesse caso, foi gerar energia com a força do vento. Mano, olha só como eles pensaram nos mínimos detalhes. E um outro ponto que eu queria destacar, é essa estrela desenhada no chão, com um círculo no meio. E por um tempo, eu até pensei que isso significaria que a cidade seria apenas para as quiz top gems que lutaram na guerra. Mas agora eu acho que isso não faz muito sentido. E que na verdade, aí seria uma espécie de praça em formato de estrela, onde no centro ficaria justamente o portal que o Steven e a Ametista estão guiando. Olha só que legal. Mas um detalhe interessante é que talvez esse prédio tenha sido construído bem em cima de onde ficava o celeiro da lápis e da peridote. O terreno e a arte do pôster faz a gente pensar nisso. Mas vamos continuar que essa é a primeira cena e eu tô enrolando demais. Em seguida, é mostrado algumas gems em um planeta desconhecido, vendo uma transmissão do Steven falando diretamente da Terra, sobre tudo o que tá acontecendo, como ele gosta de consertar os impérios, salvando os planetas, mas está com saudade dos amigos. E não vem a hora de voltar pra casa e descansar. Ah, doce ilusão. E essa transmissão não está acontecendo só nesse planeta, mas em vários outros lugares habitados por gems, incluindo Homeworld, que está bem mais populado como a gente vê nessa cena. E opa, peraí. A nave da Pink, ou melhor, a nave do Steven, está em Homeworld, o que pode indicar que ele não está transmitindo da Terra, mas talvez do próprio planeta natal. Talvez ele realmente esteja indo em todas as colônias e tentando consertar elas. Olha só que interessante. E eu vou tentar comentar rapidinho essas duas cenas pra não me estender muito. Nesse planeta desconhecido, a gente consegue identificar algumas gems que estão assistindo o Steven. Temos o peridote aqui, duas aquamarines, um azul e um amarelo, e também vemos outras gems que, por mais que não saibamos os seus nomes, podemos teorizar algumas coisas sobre elas. Essa gem verde muito provavelmente é uma fusão, mas eu acredito que seja alguma gem de batalha por causa do seu tamanho. Lembrando que toda gem tem uma característica importante que marca a sua função em Homeworld. Já essas outras podem ser fusões por conta do seu tamanho, já que como nós vimos, as gems que estavam no baile do Steven lá em Homeworld, no Diamond Day, que são gems da nobreza, tem todas praticamente o mesmo tamanho. Então se eu fosse chutar, eu diria que essas gems aqui são fusões. Ainda nessa cena, ao fundo nós temos uma construção, provavelmente gem, que eu acredito ser a torre de comunicações desse planeta. E deve ser justamente ela que está recebendo a mensagem do Steven e exibindo pra essas gems. E meus amigos, que cenário lindo, olha só esse céu que incrível. Mas agora voltando pra Homeworld, como eu já disse, o lugar está bem mais populado, com mais gems nessa área. Mas isso não é a única coisa diferente aqui. Se a gente vê o mesmo lugar antes de Change Your Mind, a gente vê que as gems que ficavam lá eram separadas por cores. Mas agora com o fim do império, não tem mais essa frescura não. Todo mundo pode ficar perto de quem preferir. E olhando assim de longe, a gente tem esse efeito colorido que deu pra ver no trailer. Mas um detalhe aí, muito legal. Logo em seguida, temos uma cena do Steven e das gems na cidade que estão construindo. Tirando a lenda self. Ao fundo, a gente tem mais algumas coisas interessantes. O primeiro e o mais notável é uma casa de armas. Muito provavelmente da própria Bismuto, que agora que está tudo em paz, não precisa mais se esconder em um vulcão isolado. Outra coisa legal é que esse relógio ao fundo pode nos dar alguma dica de onde o Steven, Garnet e Pérola e a Metisca estão no momento. E se eu fosse juntar, eu diria que eles estão bem aqui. Na ponta da estrela, perto dessa coisa que eu não sei dizer o que é. Que inclusive aparece no fundo também. E na próxima cena, olha quem nós vemos por aqui. A nossa queridíssima Connie. Que eu vou comentar um pouco mais da participação dela mais pra frente. Mas olha só como ela está a dois anos mais velha. Está praticamente na mesma altura do Steven. E com o penteado novo, mas ainda curto. E nessa cena que ela dá um abração no Steven, a gente vê no cenário algumas flores do lado. E ao fundo, a estrutura que a gente viu no poste lá na base das gems. Bom, eu não tenho certeza se eles estão dentro ou fora da estrutura, mas eu tenho um palpite pra cada um dos ângulos. Se o Steven e a Koda estiverem dentro desse lugar, talvez as flores possam ser uma pista que essa cúpula, na verdade, é uma espécie de estufa. E lá, o Steven estaria cuidando de espécies de rosas. Como esta que nós vimos na cena. Quem sabe até a Peridote não possa estar ajudando com isso, né? Tipo, já que ela manja das coisas de falda e flora terrestre e tudo mais. Mas se eles estiverem do lado de fora, apenas com a estrutura no fundo, eu ainda continuo com a ideia de ser uma central de controle tirada diretamente da lua. Mano, diz aí se não parece a parte de cima da base lunar. Quem sabe não foi inclusive a lápis que trouxe, né? Assim como ela trouxe o celeiro de lá pra esmagar a Blue. E assim se passaram os primeiros 15 segundos do trailer. Com tudo calmo e o Steven e as Cristal Gems curtindo a paz da Terra. E desejando que essa paz nunca acabe. Até que, convenientemente, todo o clima começa a mudar. O Steven se levanta, olha pra cima e vê uma espécie de nave caindo do céu. E com ela, temos a temida vilã sem nome. Ah, é... sem nome mesmo? Ah, tá bom então. A câmera foca em sua grande pedra em formato de coração invertido. E em seguida, já dá uma demonstração de como ela luta. Com seu dedo, ela muda a sua forma formando uma espécie de cone pra amplificar a sua voz. Talvez pra indicar o início da batalha. Ou então pra se comunicar com os inimigos que estão lá embaixo de sua grande nave. Ou melhor, sua grande arma. Uma espécie de arma sugadora de vida que lembra muito um injetor. Mas calma que eu já chego aí. Com uma broca enorme com detalhes rosas e três pernas pra se fixar. Um corpo rosa em formato de ampulheta, aparentemente. E um cristal enorme em cima. A poderosa arma se encontra apontando para as Crystal Gems. Ou melhor, para a terra. A broca começa a perfurar, deixando as Gems surpresas. E com a arma instalada, a vilã pula em direção às Crystal Gems. Notavelmente se esticando e se distorcendo. Lembrando estranhamente os personagens das antigas animações dos anos 50. E finalmente, temos uma visão definitiva do seu rosto. Com o típico olhar de vilã. E cara, quando eu vi isso pela primeira vez, eu não achei que ia ser fácil não. O corpo da vilã sem nome é bastante flexível e praticamente todo no tom rosa. Seus olhos com leves olheiras e marcas pretas que cobrem suas bochichas. Ao fundo, apenas a sua arma. E um pouco do céu no fim da tarde. E junto a essas imagens, uma terrível risada bastante familiar para nós fãs. E cara, eu particularmente adorei o estilo da personagem. E ela parece bastante temida. Ainda mais depois de ver que ela vai lutar literalmente sozinha. E a gente vê na cena seguinte, que ela vai ter uma arma desestabilizadora para enfrentar as Gems. Que nós não vimos tão bem no trailer. Mas se eu fosse chutar, eu diria que é ou um machado ou uma foice. Eu apostaria na foice para deixar ela com um ar ainda mais maligno. E como nós não vimos essa arma em nenhum outro lugar, provavelmente ela vai sair de sua pedra com a vilã a invocando. Mas como a gente já sabe, as armas desestabilizadoras são o maior ponto fraco das Gems. Então eu acredito que o único que vai sobrar no fim para lutar com ela é o próprio Steven. Mas vamos com calma porque ainda tem outro ponto muito importante. Como foi dito pela própria Peridote no trailer, a nave da vilã é uma arma sugadora de vida orgânica. Então talvez, só por ela estar ligada, o Steven seja afetado por isso. Então temos uma arma desestabilizadora para a parte Gems do Steven. E uma arma que acaba com a vida orgânica para a sua parte humana. Mano, o negócio tá barra pesada. Mas se era seguinte, nós vimos a vilã dando muitos socos. Mostrando que ela também é boa em combate corpo a corpo. E eu acho que nessa hora ela tá socando justamente o escudo do Steven. Ou até mesmo as manoplas da Garnet. E note duas coisas aqui. Primeiro que as estrelas já estão aparecendo no céu. Então essa cena se passa um pouco mais pra frente do filme. E tudo bem que a vilã está muito mais pistola do que antes. Tudo bem que ela parece assim sempre. Mas ela está com o rosto bem mais agressivo do que na primeira cena. Ainda nesse compilado de cenas da vilã. Nós vemos ela esticando seus braços bem semelhante ao que a Garnet já fez algumas vezes na série. E nós já vemos isso na próxima cena do trailer. Mas tudo indica que ela pegou a pérola, olha só. E essa cena aqui eu achei bastante interessante. Primeiro porque mostra a habilidade da vilã na mudança de forma. Deixando sua mão gigante para dar um belo soco no Steven. Mas o que mais me chamou a atenção foi como está a fotografia da cena. Tipo, o jeito que eles estão posicionados me lembram muito as cenas de luta dos animes. Como Dragon Ball e Naruto. Mas também me lembra o sarcasmo dos desenhos infantis antigos. Então cara, com certeza essa vilã tem um senso de humor bem forte. E eu não estou falando só da sua risada chamativa. E depois disso nós temos uma visão melhor da parte superior da máquina da vilã sem nome. E vemos que o seu corpo é uma espécie de reservatório, olha só isso. Talvez esse líquido rosa seja não o que ela está tirando do planeta, mas o que ela está injetando. Então olha aí, a dúvida que a gente tinha se era um injetor ou um coletor. Aparentemente é um injetor. A gente até viu o que esse líquido rosa está fazendo com o planeta nessa cena. Quando o chão abre e o Steven quase cai nessa substância. Então eu acredito que isso é justamente o que está naquele reservatório. E se você prestar atenção, na primeira vez que nós vemos esse tanque, ele está completamente cheio. E quando vemos essa cena, está um pouco mais vazio. Ah é, e detalhe que enquanto tudo isso acontece, o Steven fala que ela trouxe tudo isso só para matar ele. O que faz até bastante sentido. Porque tipo, de todos os lugares da Terra, o lugar que essa máquina foi pousar foi justamente na casa dele. Óbvio que isso tinha que ser proposital, né? A gente vê o Steven tentando tirar a broca do planeta e aparentemente conseguindo. Mas eu acredito que infelizmente isso não vai adiantar de muita coisa. Porque como a gente vê nessa cena, o reservatório já está praticamente vazio. Ou seja, já injetou tudo que tinha que injetar. Fora que por algum motivo, a máquina aparece bem mais em outra posição. Isso talvez porque o Steven conseguiu tirar ela do lugar de antes e mover para outro lugar. E ao fundo do céu, a gente vê que as estrelas estão aparecendo bem claramente. Essa cena realmente é no fimzinho da tarde e comecinho da noite. E com certeza, essas achaduras não são coisas boas. Fora que a máquina está bem maior nessa cena, né? Não sei se foi só eu que percebi isso. Mas calma que eu vou comentar isso mais pra frente. A cena corta para a Peridote que está terminando a sua explicação, que a gente já falou aqui. E a gente vê que ela está bem tranquila com a situação. Apesar da máquina já ter chegado. Então provavelmente a luta já acabou por aqui. E ela está lendo esses dados com o tablet dela. Olha só que interessante. O tablet dela consegue de alguma forma analisar os dados da máquina. Logo depois a gente vê aquela cena da pérola sendo pegada, mas não arremessada pra cima. É, na cena seguinte é o Steve que foi jogado, não foi a pérola. Talvez até depois disso aconteça aquela cena no céu que a gente já comentou antes. E como se dois braços não fossem o bastante, essa tinha a capacidade de gerar mais braços. O que vai dar um pouco mais de trabalho para as Crystal Gems. Sério mesmo, o que a gente mais vê no trailer são elas levando uma surra. Detalhe que provavelmente isso acontece no comecinho da tarde. Então isso aqui é ainda no início da luta. Na cena seguinte nós vemos o Steve caindo da máquina com sua roupa bem rasgada. Isso vai ser sim uma pista para a passagem de tempo. Aqui vemos a vila pronta para a batalha e vemos o Steve dando um basta na situação. Mas se você não notou, isso foi bem no início da luta. Então eu acho que não adiantou muito esse já chega do Steve. Fora que o jeito que o Steve falou me lembrou muito uma fala da Blue lá no episódio do The Quill. Isso aí deve ser de família, mano. Só pode. Continuando, vemos a Garnet com seus três olhos começando a cantar a música Instant Dream Type Love. E também vemos mais cenas de combate. E essas sim são bem intrigantes. Temos o que parece ser o corpo da máquina caindo no chão, mas algumas coisas não fazem muito sentido aqui. O céu está bem estrelado e o tanque está cheio. Então ou isso é um spoiler dizendo que ela vai conseguir colocar todo o líquido de volta magicamente lá. O líquido que ela enjeitou as Christoph James vão conseguir puxar de volta para a máquina. Ou é outra coisa que já já vou comentar para vocês. Eu estou deixando muita coisa para o final, mas calmo que vocês vão entender. Vemos o Big Rosquinha sendo imuldado por um líquido rosa. Não dá para saber claramente se é a água do mar ou o líquido da máquina. E na cena seguinte temos uma coisa bem interessante. Vemos a vilã atacando a Garrett e perto dela o Steven está bem ferrado. Aparentemente muito cansado e com suas roupas rasgadas. Eu não sei você, mas eu acho que essa cena aí é lá para o fim da batalha, lá para o fim do filme. Quando está tudo mais calmo, digamos assim. Até porque a Pérola e a Metis não estão se importando muito, apesar do Steven estar muito ferrado. Tipo, ah, vai ficar tudo bem, já acabou. Na cena seguinte temos a Alexandrite se formando no centro da cidade e não no morro onde eles estavam. Anota isso aí porque vai ser importante. Em seguida mostra a Garnet cantando mais uma vez, enquanto tudo aparentemente está bem. A gente vê a Bismuto, a Lápis e a Peridote lá na Cidade Gem, por citar uma cena muito fofa. Vemos a Ametistia e a Pérola como se fossem se fundir para formar a Opal. Mas não necessariamente é a Opal, podem ser outras funções aí. Quem sabe a própria Alexandrite ou até a Obsidian. E em seguida nós vemos uma coisa bem misteriosa até o momento. Eu realmente não pensei em nada tão evidente para isso. Então cara, se você suspeita de alguma coisa sobre essa cena, deixa aí nos comentários que eu vou estar dando uma lida, beleza? Epa, mas peraí. Aqui quem falou o comentário do futuro trazendo outras informações bem legais sobre essa cena para vocês. Lá na Comic Con, onde foi lançado esse trailer, muitas coisas acontecem. E uma das coisas que tinha lá na Comic Con era um karaokê de Steve Universo. Então, tipo, você ia lá e cantava. E lá no palco desse karaokê, onde as pessoas cantavam, tinha esse pôster do Sandkiller e os suspeitos. Que é a banda da Sade, que ela participa lá com a galera legal de Beat City. E se a gente comparar esse pôster da Comic Con com os papéis que tem aí no cenário, na frente desse prédio. A gente pode chegar a uma conclusão que a Sade poderia estar fazendo um show aí com a banda dela nessa casa, nesse lugar aí. Então essa luz que a gente tá vendo, na verdade é só efeitos luminosos aí para chamar atenção, sei lá, no momento do show. E aí, como a gente tá vendo isso junto com batalhas e tudo mais, a gente acha que isso seja uma coisa muito tensa, que faça parte da história, uma coisa importante para a história. E eu não tô dizendo também que não é importante para a história, a música da Sade e tudo mais. Mas, quem sabe, isso aí é só uma parte do show da Sandy. Então não é uma coisa assim tão relevante para o que a gente tá falando, que seria a vilã e tudo mais. E, mano, isso faz bastante sentido. Se a gente analisar o pôster da Comic Con, a gente vê que tem muitas informações interessantes sobre quando aconteceria o show e onde. Ali tem dizendo 21 de maio e também tem dizendo 9 da noite, no Warhouse, que seria armazém em inglês. E eu não sei vocês, mas eu acho que esse lugar que a gente viu no trailer lembra muito um armazém. Claro que na frente tem uma placa dizendo Delmarvan, distribuidora central ou algo assim, eu não consigo ler direito o que é que tem na frente. Mas isso poderia ser a empresa dona desse armazém e tudo mais e eles teriam alugado para fazer um show. Então, eu acho que faz bastante sentido. E aí, o que é que você acha? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo, beleza? Enfim, agora podem continuar com o vídeo. E caminhando para o fim do trailer, logo depois dessa cena misteriosa, vemos o Steven bastante alto, com sua roupa um pouco rasgada. E aparentemente, ele está cantando uma das músicas do musical. Como eu já disse, música é o que não vai faltar nesse filme. Logo depois, a gente vê uma cena do Steven e do seu pai tocando guitarra freneticamente e um pouco nervosos. E se eu fosse chutar, eu acho que, de alguma forma, isso pode sim fazer parte da batalha. Em seguida, vemos o Steven e a Metista se abraçando e comemorando. E essa cena pode ser tanto no começo quanto no fim do filme. Talvez ela esteja abraçando só por saudade mesmo. Como a gente já teorizou aqui, ele pode ter ficado um tempo fora, cuidando dos outros planetas, e voltado e passou muito tempo fora e a galera está com saudade. E opa, uma cena muito fofa da Cole beijando o Steven, hein? Muita gente disse que eles no filme já vão ter um relacionamento de namorado e namorada, mas eu particularmente acho que ainda não está na hora de transformar Steven e o universo em um Stranger Things 3. É, é, things, rogerinho. Como eu já vi comentando nas lives, mas que foi fofo, isso foi sim. Alguns detalhes bem legais dessa cena, além do beijo, é que no fundo nós vimos a foto do Greg e da Rose, lá da primeira temporada, o CD do Greg, se eu não me engano, e também daquela pintura que a Vidalia fez da Garnet e do Steven, lembra dela? Pois é, eles não esqueceram de nada. Na cena seguinte nós vemos um pouco mais de música feliz e um pouco de música muito, muito triste. Aqui sim, eu acho que é o final da batalha. Um pouco antes das Jans aparecerem. O Steven parece bem cansado e está escalando a máquina da vilã, que está, hum, no meio da cidade? Ah, pois é, eu estava só esperando esse momento. Diferente do que a Cartoon fez parecendo o trailer, eu acredito que a vilã não só tem uma dessas, mas tem muitas. Uma maior que a outra. E mano, com certeza isso vai dar trabalho, olha só o tamanho de como está a última. O Steven está até cansado de tanto lutar contra isso, mas ele não para. E cara, sabe essa cena que a Peridote está analisando o tablet dela? Eu acredito que isso acontece após a primeira batalha bem sucedida. O Steven chamou a Peridote para analisar a máquina e ela chegou a essa conclusão. Então meio que ela deu uma hackeada nos arquivos lá da máquina, sei lá. E ela disse que toda a vida da Terra seria destruída em 41 horas. Mas como eu já disse, isso seria na primeira máquina, na máquina pequena. Imagina o quão mais rápida e aprimorada deve ser a máquina gigante. E põe gigante nisso. Nessa cena, inclusive, a gente consegue ver o buraco da primeira broca, que já fez um estrago e dos grandes. Além disso, temos o Steven indo enfrentar exaustivamente a vilã no topo de sua arma. E assim acaba o trailer. Meu amigo, foi coisa pra caramba. Uma observação que eu queria fazer é que, para os fãs da Estivone, acho que ela não aparecerá nesse filme. Os únicos momentos que nós tivemos a Connie foi em momentos tranquilos. Então eu acho muito difícil vermos a Estivone em batalha. O que pode dificultar as coisas para o lado do Steven. Mas eles são as Crystal Gems e eles sempre vão dar um jeito de salvar a Terra. Mesmo sem a Estivone. Infelizmente, né? E pra finalizar, eu fiz uma montagem das cenas e como eu acho que é a sequência de cada uma delas, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes eu queria dizer que, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você gostou do nosso conteúdo. Então, cara, deixa o seu like pra apoiar a gente aqui no canal e se inscreva caso não seja inscrito. Sério mesmo. Se inscreve porque a gente já tá perto de conseguir 70 mil inscritos. Então, mano, se inscreve, cara, pra acompanhar o conteúdo. E eu já tô aqui com a teoria muito bolada, esperando pra se tornar um vídeo envolvendo a nossa querida vilã sem nome. E assim que possível ele vai sair. Então fica ligado aqui no canal porque, sério mesmo, essa teoria tá muito bolada. Galera, esse vídeo já tá bem maior do que o normal, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E logo depois vocês veem a sequência, beleza? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Me siga no meu amigo do Steven e no Instagram pra me acompanhar fora do YouTube. E comenta aí embaixo alguma coisa que a gente não falou aqui. Quem sabe você não nos ajuda em uma teoria. Ah é, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra acompanhar mais vídeos como esse, hein? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri